Irmão, o bagulho é o seguinte, olha só Nem fofoca, tá? Isso é pênalti, pô É pênalti, pô Não tem jeito, pô Ah, não sei o que O cara foi burro pra c... tá ligado? Porra, o Marcos Donato saindo da área Mano, ele tava saindo da área, velho Tá ligado? Porra, não tem pra que fazer esse contato, mano É sonhal Ah, mas lá em São Januário teve um pênalti O Pedro Rolcinho, também achei que foi o Pedro Rolcinho